Eu tô focado no dinheiro Tô focado nas cadelas Um veterinário Trouxe sete pacotão Travessei as fronteiras Confidências degalharam E o beat tá de joia Faroce, amantes, minha puta Ela fala que é um ticharito pra fudê-la Como ela e como um burrito eu não ligo pra nada Seu tanto de ape, as vadias ficam matizadas Você tá sabendo que eu tenho paixo na cara Nogas, tô mantendo o back-back Tá loto, no chideira, Tony Biden É mais acendo a sacada Se eu te olhar, fica molhado Já escorrei de balança Eu avisei que eu ia debochar esse ano Tem os cara que tirava e hoje tá me babando Tem as mina que não olhava e hoje já tá querendo Tem o dinheiro que não vinha hoje vem com nós pra cá Não me importo com amores e se enquadro a rendeira Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro Tô aqui, estou de miraleia, cantando música clássica Tô na prisa máxima, destaque das fronteiras Seu G3, tu vai te deixar de morrer Minha fadinha atravessou por quem pra fora sem ser pensa Fadinha tá de quatro dentro da minha geladeira Vem pirem foi tendência, privado foi tendência O que eles mais me pedem de de atrás, novas tendências Tô aqui gravando essa e vai escutar de rua Porque eu vivo essa merda de verdade obsessante Tive problemas reais, eu era menor de idade Vários virar as costas e me forjar na minha cidade O processo é uma facada no peito desses otários O pior é que eu só ando dobrando o meu salário Um filme da minha vitória da puta Tô focado no dinheiro, tipo o Pablo Escobar Tô focado nas cadelas, um veterinário Trouxe sete pacotão, focado no novo carro Atravessei as fronteiras, confidências de ganhar O Lempit tá de joia, faroço e amantes, minha puta Ela fala que ganha um t-chari, tudo no fundo dela Tudo como ela e como um burrito, é o único pra nada Seu tanto de baby, as fadinhas ficam matizadas Seu tanto de baby, as fadinhas ficam matizadas